O teu choro já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Teu violão Afrouxaram-se as cordas E assim desafina Que pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folha morta Metais em surdina Fechando a cortina Vazia o salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma só nota Já nos esgoda O show perde a razão Mas iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Se a gente nota Que uma só nota Já nos esgoda Já nos esgoda O show perde a razão Mas iremos achar o tom Mas iremos achar o tom O show tem que continuar Casar no olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou Vai se admirar Nosso amor vai continuar 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 Nosso amor vai continuar